Olá rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos ver mais um episódio de Monarch e no último episódio nós finalmente conseguimos derrotar o portador do pacto da inveja. E qual será o próximo portador? Bem, a gente tem aí mais dois prédios para buscar e a gente vai em um deles hoje. Provavelmente para a biblioteca. Vamos ver que tipo de portador do pacto será esse. Bem, mas antes de mais nada vamos ao nosso pequeno ritual padrão, pega uma vida, um petisco, chama os amigos e bora se divertir. Mas antes disso não esqueça de deixar aquele joinha já e aproveitar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Bora lá. Mais diálogo. Eu gosto de diálogos, são interessantes. Só que pouco, por favor, né? Só você e eu de novo, hein? Ah, só eu e você de novo, né? Bem, você tem, é... Você tem um minuto? Tá, fala logo. Olha só a cara dele de, tá bom. Ótimo, obrigado. Então, você gosta de barrinhas de cereal? Vai, vou falar que eu gosto, pra ser simpático, mas barrinhas de cereal acham uma coisa que incha tanto, ou... Você gosta dessas coisas drogas e desculpas? Bem, para cada um próprio. É, então você gosta dessas coisinhas meio esquisitas. É, eu acho meio esquisito barrinhas de cereal também, tipo, meio assim, estufa muito. Bem, então essa é a situação. Eu tenho 10 tipos de coco-flavored cereal bars aqui, de 10 diferentes barras. Bem, pegue todas as coisas que você quiser. Caraca. Mano, você realmente salvou minha assa. Ah, você realmente me salvou. Por quê? Eu comprei muitos disso antes das anomalias acontestarem. Então, eu comprei muitos disso antes da, como fala, antes das anomalias acontecerem. Realmente elas, tipo, elas salvam o tempo de cozinhar. Mas, depois de tudo, eu acabei ficando enjoada de comer todas. E não aguento mais o gosto delas. Só que eu não quero jogar fora. Perder o seu apetite, esquecer nomes, fadiga. É, ficar velho é ruim. Né? Tem coisa que eu não posso mais comer. Ah, tenho certeza que não é só a sua dieta. Não, não. Não, não. Não, eu tomo muito cuidado com o que eu como. Ah, ele troca, ele troca entre, ele faz aqueles shakes de suprimento. Hum. Eu não consigo tomar aquilo ruim. Muito, muito, muito ruim. E, o mais importante, o seu metabolismo alto. Take it from an old, uh, from one young man to another. É, leve isso de um idoso, quer dizer, de um homem jovem para o outro, ah tá. Ha, enfim, vamos te ver com isso. Já tá naqueles idosos 30 já, esse cara. Entendo. Fazer o que? Vai tio, tira a loucura aí. Você parece meio lento, deixa eu... Beleza. Pega mais... O que é isso aqui? O louco. Espera. Não, não vá. O que é isso aqui? A dor. Esse daqui eu não sei quem que é, mas sem uma... Nossa, vai pensar que vai ter uma caminha pra cada um. Ah, meu Deus. Fazer o que? Enfim, vamos logo para o próximo prédio. Ele fica bem pertinho. Nossa, dá muita agonia de ter que ficar andando nesse lugar sem absolutamente nada. Só ouvindo esses... Biblioteca. Bora lá. Hum. 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 A divina comédia de Dante Alighier. Ah, é aquela música que tava vendo a braboleta no começo do... Da cinemática inicial. Caramba. Tá entediada, hein? Leitura dinâmica? Que não é... Não é por você que esteja ali tão rápido assim e fica folheando um atrás do outro. There you are. Ah. Aí está você. I've been waiting. I've been waiting. I've been waiting. Ok. Espera. Esperando por mim? Caramba, minha filha. Bota esses livros num lugar. Não fica jogando no chão, não. Sua porca. Eu sabia que você iria. Eu sabia que você viria. É um prazer conhecer você. É um prazer conhecer você. Meu nome é Kokoro Tsurugadai. Eu sou estudante do primeiro ano. E... A portadora do pacto da preguiça. Mais uma. E... Não se preocupe. Não se preocupe. Você está só em salvo comigo. Eu não sou seu inimigo. Não agora. E nem nunca. Eu não intenciono de usar a minha autoridade na academia também. Eu entendo que as autoridades e a névoa estão diretamente correlacionadas. Eu tenho apenas um desejo. Eu apenas tenho um desejo. Eu apenas não quero machucar ninguém e não ser machucada por ninguém. Então, eu quero que essa academia esteja segura. Seja um ambiente seguro e salvo pra todos. E para isso, eu preciso derrotar o portador do pacto no prédio do primeiro ano. O portador do pacto da ira, para ser específico. Alguma coisa precisa ser feita sobre ele. Eu aprecio se você pudesse me ajudar. Meu poder é chamado de prego em vição analítica. E isso me permite ver os caminhos do futuro que eu desejo. Isso é porque eu sei que eu preciso do seu poder para derrotá-lo. Então... Vamos lá. Bora lá. Obrigada. Ou seja, o primeiro portador do pacto já era. Ou o segundo a gente conheceu. Retribuição do além. Eita. Você tem minha gratidão. Ah. E incidentalmente... Ah. Então, o primeiro... É. O primeiro foi normal. A gente derrotou. O segundo a gente conheceu como aliado. E o terceiro derrotou. O quarto a gente vai conhecer como aliado. E o quinto a gente vai derrotar. Isso sobra aí mais dois. Que provavelmente vão ser também... O sexto vai ser aliado. E o sétimo a gente vai derrotar. Tipo, três vão ser aliados. E quatro a gente vai derrotar. Será que é isso? Provavelmente. Tudo o que eu sei é que você é a chave principal para resolver esse incidente. Tudo o que eu sei é que você é a chave principal para resolver esse incidente. Bem, enquanto você derrotar os... Os portadores do pacto. Meu entendimento é meio limitado. Bem, mas é claro. Eu vou pedir para que você me conte tudo o que você sabe. Uma troca mútua de informações. Usar aí uma aliança nova. Hum, entendo. Eu não estava à parte sobre esses ideais que você falou. Hum. Muito iluminado isso. Bem, o prédio do primeiro ano está coberto por mevo. Bem, eu acho que destruir esses ideais e dispersar na nevoa vai nos permitir derrotar o portador do pacto da ira. Nós precisamos ir para o prédio do primeiro ano. O portador do pacto da ira é muito perigoso. E a gente precisa derrotar ele o quanto antes. Ou seja, bora lá. O prédio é esse. Nós precisamos entrar agora. Mas podemos entrar agora. Porque diabos está trancado. Eu fui eu quem tranquei. Para a segurança, é claro. Eles não conseguem sair. Ele não permite. Eu tranquei exatamente para aqueles estudantes do primeiro ano que não estão no prédio. Não fossem, como fala, não fossem presos na hora que entrassem. Já tem muitas casualidades. Já. Bem, eu tenho certeza que a sua presença não vai incomodá-lo. Aliás, você é do segundo ano. E você? Eu vou ficar bem. As regras não se aplicam a mim. Por quê? Isso é ketchup, tá? YouTube, isso é ketchup. Ele matou os estudantes que tentaram escapar do prédio e fez disso um exemplo. Jogando ketchup em tudo quanto é campo. Isso é ketchup. Em uma palavra, irracional. Há algo que eu quero te dizer antes de começar. Tem uma coisa que eu preciso falar antes de a gente começar, vixi. É meio desconfortante de ouvir. Mas um destino inescapável está diante de nós. Meu Deus, quanto ketchup. Nossa, muito ketchup. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Será que é isso? Credo. Acenderam uma velhinha. Acenderam uma velhinha. Eu achei exótico e legal esse conceito, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, incomoda esse conceito bugado da cinemática. Eita. Eita. Mais ketchup. Mais ketchup. Mais ketchup. Oh, que maravilhoso amizade. Que maravilhoso amizade. Eita que incorporou. O que não deve. Mais ketchup. Vai ter bastante pizza. Meu Deus. Supero. Oh, meu Deus. Bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Tão bom que você decidiu retornar. Ah. E olha só. Eu fiz uma nova regra para o prédio. Todo mundo aqui tentar te machucar. Vai morrer. Por quê? Porque você é especial, Kokoro. Porque você é especial. Esses idiotas estão com inveja de você. Especial? Eu sou a única do primeiro ano que pode ir e vir como bem quiser. Esses idiotas me trataram como merda por nenhuma razão. A Kokoro foi a única que me tratou bem, como igual, desde o começo. Isso faz dela a única exceção. Bem, eu não sei quem é você, mas você pode ficar tranquilo. Você não tem nada a ver com o que está acontecendo. Ei, Kokoro. Eu tenho mais dois para me livrar antes da minha vingança completa. Eu tenho mais dois para me livrar antes da minha vingança completa. Uma vez que eu estiver, uma vez que for finalizada, a minha maldição vai acabar. Meu Deus. Quando esse tempo vem... Eu tenho algo que eu quero lhe falar. Então espere por mim. Meu Deus, esse cara é muito louco. Esse cara é muito louco. E pelo que eu entendi, ele pode possuir as outras pessoas. Eu sabia. Eu sabia. Meu Deus. Que desgraça acabou de acontecer. O que está errado com você? Quem é você mesmo? Aliás, quem é você? Cala a boca. Não sai gritando por aí. Tô louca. Esse é o vice-presidente do verdadeiro conselho estudantil. Eu trouxe ele aqui para me ajudar a investigar as circunstâncias. Isso é apenas um pretexto, claro. É claro que é um pretexto. O verdadeiro conselho estudantil? Sim. É uma organização que foi fundada depois que as anomalias começaram. E eles têm a aprovação da reitora. Hum... Ela é Miki e Hidefumi. Eles são colegas de classe do Sobaru. Isso é sem sentido. Não importa qual conselho estudante ele é. Eu e Yasunori estamos fechados de qualquer maneira. Não importa de qual conselho estudantil ele vem. Nós estamos ferrados de qualquer maneira. Isso é tudo parte da maldição do Subaru. A barreira, a névoa, essa situação louca. Isso é tudo culpa dele. Ele... Eita. Ele estava doente da cabeça. Simples. Ele estava sempre lendo esses livros estranhos sobre o oculto. E lendo sobre os ocultos. E murmurando feitiços na classe. Nossa, credo. Bem... Então ele estava falando sobre como ele conseguiu amaldiçoar toda a academia. Eita preula. Foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Com essa névoa, com essa barreira. Eita preula. Isso foi terrível. Depois disso, ele começou a atingir todos. Claimando que seu poder foi a causa disso tudo. Bem, eles... Depois disso, ele começou a perseguir todos. Eita. Usando seu poder. Por causa de tudo. Bem, eles conseguiram prender o Hidefumi na... Na sala, no terceiro andar, mas... Ele simplesmente pulou da janela. Ele simplesmente pulou da janela. E se matou. Eita preula. Assim que ele se matou, a névoa começou a... Como fala? A tomar conta do prédio. Vixi... Bem, o espírito do Subaru está possuindo as pessoas para matar os amigos do Hidefumi. Como vocês acabaram de ver. Kokoro. Vice-presidente. Vixi... Vocês precisam salvar... Por favor. Bem... A situação está tensa. Você pode contar conosco. Sempre. Obrigada. Hmm... Bem... Por sorte... Eles acreditam que a autoridade dele é algum tipo de maldição. Bem... Por sorte... Eles acreditam que a autoridade dele é algum tipo de maldição. Vai ser mais conveniente para a gente continuar... Que eles... É... Que eles continuem a acreditar isso. Nos poupar tempo de explicações. E... Sobre o Hidefumi. Hum... Hum... Não importa. O segundo andar está escraudido em misto. Deixe-nos ir lá e destruir o Subaru's idea. Então vamos lá. E vamos tentar quebrar os ideas do Subaru. Será que é ele que iniciou? Eu não acho que é ele que iniciou tudo. Eu duvido que ele tenha iniciado tudo. Mas tudo bem. Então... Uiiiiiii... Uiiiiiii... Uiiiiiiiiii... Uiiiiiiiiii... Uiiiiiii... Hum... O que é isso aqui brilhando? Ah, ficou trancado. Vamos lá. Segundo ano... Hum... 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 A nevoa é perigosa. A nevoa é perigosa. Vamos procurar essa... Essa chamada e acabar com isso. Você consegue predizer onde está? Eu decidi não ativar minha autoridade nos campos da academia. É muito arriscado. É muito arriscada. É muito arriscada. Usando isso apenas algumas vezes acabou afundando a biblioteca em névoa. Vixi... E mais desses bagulho esquisito. Meu Deus do céu. Ae... Ae... Recebemos mais uma... Recebemos mais uma chamada. Então, bora. Publica... Afreia. Princípio da Raiva. Ira. Vamos colocar ai as unidades. Nossa, ela veio no level 1. Ô, porquê que não já vem no level normal dos... bagulho? Sim Sacanagem Sacanagem Bem, vamos lá Olha, ela vem no... Nossa, que chicosa Ela vem num troninho Com um puta de um canhão embaixo Pernas cruzadas assim, tipo Que chique ela Gostei Backtrack Cannonball Nossa, só três É porque ela tá level um, né Nossa, muita, muita sacanagem Puxei muita sacanagem Ai Doeu Toma Vou fazer o seguinte Já que ela tá aqui na área Vou me livrar disso O mais rápido possível Entendido Não tem nada pra upar a menina Nossa, ela level um vai ferrar, né Eu sabia que esse futuro iria vir Ainda que a gente ganhou um C Tá razoável Porque esse jogo Ele faz você É... Como fala? Armar muito Ficar atendendo Ficar ligando E farmar Ele meio que te força isso Se conseguir ter aí um... Uma experiência boa Uma experiência tranquila Bem, a porta tá fechada Vai ser meio difícil de... Entrar Sem convencer ela a abrir Eita Tá preula Tem alguma coisa que ela tem medo, será? Tem Vamos ter que explorar o medo dela? Parece que sim Mais 15 de espírito Será que eu tenho espírito suficiente Pra pelo menos deixar... Olha isso A gente deixou ele a 17 Eu tô continuando a 6 Ela podia vir também Num nível bacana Mas eu tenho... Pô, eu tenho bastante espírito Já dá pra upar ela bem... Pelo menos aí Pra uns level Que ela dê dano, né? Mais 15 Deixa eu ver 40 Tem alguma habilidade Mais baratinha? 15 Eu tô só nas habilidades baratas Que é pra subir o nível dela Porque olha 20 15 20 50 50 Mais 40 Mais 40 Mais 50 Tá bom E 12 12 tá um bom nível? Ah, 12 tá um bom nível O nosso protagonista Eu tenho mais... Eu tenho alguma coisa Que dê pra aumentar O nível dele? É, porque agora tá... Vamos falar Agora tá meio carinho aí As coisas Essa 400 Tá tudo muito caro Eu vou fazer o seguinte Eu vou aumentar um pouquinho Mais o dela Pra pelo menos Ela dar um pouco De dano aí Pronto Então vamos lá Estimulante Negócio pra gente Ler De onde a gente veio De onde a gente veio Ahn Quero passar perto de você, não? Indy de espírito Quero passar perto de você também, não? Bike Opa Uma salinha louca aqui Vamos lá Olha Salinha de cinema Beleza Biblioteca Tem um cofre aqui Ahn... Time Capsula SMK3 Grupo de Capsula do Tempo SMK3 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 Nossa Qual será que será que é a senha Ahn... Membros da EMI O que? O que é que é a senha? Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma coisa de... Um... Papua de de outros Alfonita Biblioteca Biblioteca Materiais Contém Seca do Antem é o início do clube foi dia seis vinte e seis do seis então seria zero seis vinte e seis 06 26 vamos ver se é isso que é o dia que o clube iniciou esse mesmo olha tem um grupo uma fotinho de grupo e a menina a menina a menina que tá lá trancada deve ser membro do grupo então se ela é membro do grupo a gente vai ter que ir até ela tentar convencer então ela está aqui Beleza, vamos lá Teus amigos estão procurando por você Nossa, eu estou sozinha, estou bem sozinha Não importa ficar sozinha Não importa me divertir É menos assustador dessa maneira Então, por favor, me deixe sozinha Será que a percepção dela foi, como falam, prejudicada ou suas memórias estão Estão apagadas Bem, vamos a essa foto que a gente encontrou então O que é essa foto? Foto, ah Nós realmente temos amigos Isso é de quando a gente voltou do ginásio Não tem razão de ficar com medo de todo mundo Eu tenho que voltar para a sala de AV Ah, sim Pode ir lá, se arrastando É, quanto mais dolorosa a memória Mais vívida Eles atendem As relações humanas são realmente complexas As relações humanas são realmente complexas Antes eu quero ver se dá para abrir esse cofre Vou correr lá e vou ver se eu consigo abrir esse cofre Porque será que vai aparecer um número naquela tela? Vamos ver rapidinho A gente já sabe que o ideal está lá A gente já sabe que o ideal está lá Então eu só vou ver se realmente tem Porque ela falou um número na tela Eu nunca vou esquecer Aí vem a pergunta Será que vai aparecer um número aqui? Não tem Ah Não tem Ah, você não apareceu nenhum número Bem, ela já está ali Mas você não apareceu nenhum número Então Bora lá Bora voltar para o Destruir o ideal Opa Aqui não Opa Tem documento para ler aqui E é agora Bora lá Primeiro cristalzinho Bora bater nesse primeiro cristal Paredo Tudo vermelho Aquele cristal é um ideal? Aquele cristal é um ideal? É Bonito Eu espero que o meu também seja desse jeito Por que você fez um pacto? É uma pergunta bem difícil Porque a resposta não é muito assim Legal de ouvir Vamos deixar assim por enquanto Ah, e se eu puder perguntar Você tem Você teve um sonho? Um sonho? Eu tive um sonho Eu tive um sonho Com uma mulher chamada Yoru Falando comigo Hum Essa Yoru falou com todo mundo Eu acho que ela deve saber lá Bem Ela Com ela falando Eu aprendi muito Sobre os demons E o outro mundo Foi apenas alguns dias antes das anomalias começarem Se eu puder me lembrar Eu conversei com Yoru nos meus sonhos Pera, você falou com ela? É Foi apenas uma conversa de única via no meu caso Parece que os sonhos são diferentes Entre os portadores de pacto Bem, já chega de falar Aê Toda chicosa Bem, o monarca da preguiça Me ensinou o básico Sobre o meu magic gear Vamos logo quebrar esse ideal Isso é uma cadeira? Não é qualquer cadeira Ela é capaz tanto de flutuar quanto de disparar bolas de fogo E está totalmente equipada para descanso Isso é uma cadeira de combate É uma cadeira de combate Meu Deus Não, realmente É Tem que ser Monarca da preguiça mesmo Enfim, bora lá Ó Turno sugerido os quatro A gente bater Com quatro turnos A gente vai conseguir Um alto Que bom Aqui eu vou Bem Os caras estão no level 15 A gente já estão mais Ai Já estão mais pesadinhos Já Ative Eu vou usar o Defer Para ele Porque ele está mais forte Ai A gente já se livra desse daqui primeiro Eu vou usar o Defer Então Eu vou esperar Eu vou usar o Defer Eu vou usar o Defer Como unfair Como indecente Vixe Crystal clear Não se preocupa Fuliz Tem cinco Aqui eu vou Nossa, a gente só conseguiria bater nisso com quatro Como fala Um quatro Turnos Uh Ai A gente estiver bem acima do nível Não tem como Não, 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 não Ai, eu perdi uma Eu perdi uma Eu perdi uma Para ver se eu consigo Pelo menos pegar um Como fala Um 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 Ai ai meu Deus eu realmente vou ter que me curar e eu vou fazer o seguinte vou deixar ele próximo eu vou deixar ele próximo eu vou deixar ele próximo aqui atrás e eu vou usar um item de cura não é muito mas é pouco porque aí esse cara aqui ele vem e ele vai ter assistir de todo isso que vem que não precisa de tudo isso mas tudo bem ah vocês estão doando vocês vão ficar aí na moleza esperando né eles vão ficar aí na moleza esperando vem eu vou esperar 50% de loucura já dá para dar um backtracking legal nele para que ataque nossa tô muito doida sobre isso eu vou vir para cá e vou dar um defer nela para chegar um pouco mais perto eu não sei se vai dar a vai dar vai dar a gente me um pouquinho dando nossa 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 vai 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 ah oh 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 e oh oh eu vou usar death nele e ter em 73% já não posso mas não plays Você pode fazer isso? Sem merda. Bem feito, Kokoro. Eu quero fazer isso aqui. O que é que esse jogo gosta de fazer isso? Eu nunca vou perdoá-los. Não as pessoas que me machucam. Não as pessoas que me machucam. E não as pessoas que me sentem desculpas. de mim e não aqueles que sentiram pena de mim. Eu não fiz nada. Eu apenas estava lá. Eu nunca mais que ninguém. Eu por acaso tirei sarro de alguém. Por acaso eu olhei para alguém um pena em meus olhos. Não. Eu estava apenas lá, existindo em silêncio, com este mundo cruel e irracional, cheio de injustiças desta forma. Eu quero poder além da razão, mesmo que isso causte toda a minha existência. Então eu vou mostrar a eles. Mostrar a eles a dor, os machucados, as profundezas do desespero, queimar-los em humilhação. Nós devem ser um objeto de pena. Eu vou jogar as regras deles e ver como eles agem. Eu vou dar a eles um gosto de todo o sofrimento que eles deram a mim. Nossa. Isso que é ira, hein? Não é à toa. Não é à toa. Uma coisa que está muito bem feita é as personalidades e os desejos dos portadores de pacto de acordo com os tipos de pacto deles. Você está, tipo, está causando certinho. Nossa. Eu senti um senso extremo de ódio. E a vontade do portador de pacto. Então, esses são os pensamentos do Subaru. O seu coração se levantou. Nossa. O coração dele está machucado. Triste. Bem-vindo de volta. Olá. Oh, não! Você trouxe uma garota aqui? Sente o alarme, Nozomi! Ah, Kuro, Kokoro. Já faz um tempo, senhora Presidente. Kokoro? Espera. Você quer dizer aquela Kokoro? Kokoro? Nossa. Você também conhece tudo. Você está a par de... Espera. Ela é famosa? Você está a par... A menina está a par da sua foca toda. Eu vou dizer que ela é! Ela é o gênio que foi transferido aqui depois de sair do colégio de fora. Ela é um gênio que foi transferida para aqui. Porque ela tem um QI de mais de 200. Caramba! Menina é foda, viu? Isso é surpreendente? Claro que é. Eita! Que legal! que ela é um gênio que não pode falar uma delinquente. O colégio não é muito interessante. O colégio não é muito interessante. Nossa. É porque ela, tipo, está acima... Tipo, a inteligência dela está muito acima e ela não consegue ficar vivenciando no... Aquele meio. Por isso que ela é meio assim, tipo... Ela tem uma certa dificuldade de falar com as outras pessoas e prefere ficar isolada. Eu sou uma portadora de pacto. O que? Hã? Por quê? Além disso, nós somos parceiros agora. O que? Isso mesmo é o que você ouviu, minha filha. Não se preocupe, hein? Eu sou totalmente, como fala, segura. Eu não vou morder. A garanto. Não tenho intenções de me opor a vocês. E nem de fazer mal a ninguém. O vice-presidente vai apenas me ajudar a derrotar outro portador de pacto. O vice-presidente vai apenas me ajudar a derrotar outro portador de pacto. Ah, eu vejo. Certo. Então, esse é o tipo de parceiro que você conhece. Faz sentido. Então, esse... É. Faz sentido. Ei, Kokoro. Você gostaria de se juntar ao TSC? Eu não me importo. Mas só em uma capacidade temporária. Você é certeza, Nozomi? Ela é uma portadora de pacto, você sabe? Ela é o parceiro do vice-presidente. Se ele pode confiar nela, eu também posso. Bem. Ela está fazendo uma parceira com o vice-presidente. Então, se ele consegue... Como fala? Se ele confiar nela, então eu também vou confiar. Bem, e vai ser muito bom também se a gente tiver outro portador de pacto ao nosso lado. Mesmo que se um dia a gente estiver aqui uns contra os outros algum dia. Não se preocupe. Não se preocupe. Certamente não vamos lutar. Eu não quero ser incômodo a ninguém. Eu vou destruir os meus ideais depois que o meu desejo for cumprido. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Pera, quem disse? A autoridade da preguiça? Quanto potencial no mundo real. Eu já resolvi refrainar de usar minha autoridade na academia. E quem é você exatamente? Você parece um bichinho de pelúcia. Veja, eu sou Vanitas. Um ser do abismo. Ele é o demon que meu irmão fez o pacto. Não. E antes que você pergunte. Sim, ele é muito fofinho. E não, você não pode ter ele. Ele é todo meu. Tudo bem. Eu vou pegar o vice-presidente em vez. Ei, você não pode ter ele. Eu só vou deixar você pegar emprestado, ok? Isso vai suficitar. Obrigado. Você tem certeza que ela não morde? Eu acho que morde. Mas enfim... Com isso a gente termina aí mais um capítulo. E agora nós temos a portadora do pacto da preguiça ao nosso lado. E vamos contra o portador do pacto da ira. Sim. Eu vejo. O meu dia usual consiste de... Comer. 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 Comer e ler. Comer. Comer. ... Comer. 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 Enfim, vamos desafiar O portador de pacto da Ira Que tá matando Gente a rodo Bem, o primeiro ideal dele já foi E agora, faltam os outros Mas isso a gente vai ver no próximo episódio Então se vocês gostaram, deixa aquele joinha Que é só clicar, coloca no comentário falando o que você achou Compartilha com os amigos, que é muito importante Se não for inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve E ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos Muito obrigado e até o próximo Tchau